Vé no embalo desse som, que é fiel de fechar Se é fã do boladão, já joga o dedo pro ar No embalo desse som, que é fiel de fechar Se é fã do boladão No alvo eu mirei, acertei com a minha flecha Tradição é passada de poeta pra poeta Eu cheguei, cês que tá, então escuta o que eu digo Sou filho de uma lenda e sou menino prodígio Vou levar seu legado, mas vou fazer na história Pai querido que esteja acompanhado na glória Tô tipo a bola da feira, o fruto desabrochou Só semente plantada que o boladão deixou É o Gabriel boladão, Felipe eternizou Vé no embalo desse som, que é fiel de fechar Se é fã do boladão, já joga o dedo pro ar Vé no embalo desse som, que é fiel de fechar Se é fã do boladão, já joga o dedo pro ar Suas letras eternizadas, vários anos passou Conceito de rei do funk, nas letras de meu professor Seus fãs estão comigo, sou eterna gratidão Eu já vim predestinado, aceito a continuação E não vai ser ficção e nem filme de terror O filme é sua história, que cantava por amor Vou te exaltar e por essa, mesmo que eu escolhi Mesmo que eu passe sufoco, vou tentar sempre sorrir Somos profissão perigo, sou poeta MC Vé no embalo desse som, que é fiel de fechar Se é fã do boladão, já joga o dedo pro ar Vé no embalo desse som, que é fiel de fechar Se é fã do boladão, já joga o dedo pro ar Vé no embalo desse som, que é fiel de fechar Se é fã do boladão, já joga o dedo pro ar Se é fã do boladão E aí, Luizinho, tô sabendo que você é da bacia Mas tá chutando o balde, hein, cachorro? Não tô te entendendo E aí, Luizinho, tô te entendendo